Você nunca conseguiu falar com o Carlos Manga? Nunca consegui falar. Nunca mais encontrei com o Carlos Manga. O filho dele também é diretor, é um grande diretor. Eu podia estar na Globo hoje, né? Aí, logo em seguida, eu entrei no teste de fidelidade. Quando eu entrei pro teste de fidelidade, eles reprisaram um dos Zorro Totó que eu tinha feito. Uma mudança radical, né? Da Globo pro teste de fidelidade. Da Globo pra gente ver. Não, o teste de fidelidade era mó barato. Pô, mas eu acho que a... Um grande abraço pro João Clem. Não, mas assim, ó, eu falo que eu não dou sorte porque eu poderia talvez ter uma carreira linda na Globo e não tivesse feito os filmes e hoje não me chamariam de puta. Mas assim, eu ia dar do mesmo jeito. Todo mundo dá, né, meu amor? Que se não fosse por causa de uma gozada, ninguém tava aqui. Nem essa entrevista existia. Quando é que você deu a primeira vez profissionalmente? Você tinha quantos anos e como é que foi? Por que que foi? Puta que me pariu que a minha mãe me desculpe. Tu morreu dessa decisão de falar, eu vou dar, você deu... Foi nos filmes, mas eu não lembro quantos anos eu tinha. Trinta, trinta e um, não lembro. Mas você foi uma garota de programa também, você fez programas... Eu sou? Tô aqui hoje, pô! Não, não, eu sei, mas eu digo que o programa é que nem a Bruna Surfistinha. Serginho, eu vou te falar o seguinte... Porque eu entrevistei a Bruna Surfistinha no Multishow e a história dela é muito louca, Brasileiro. Vou te falar o seguinte... Muito louca a história da Bruna Surfistinha. Vou te falar o seguinte, eu nunca falei isso em programa nenhum. E eu vou falar aqui pra você. Não, eu sei, mas eu sei que vai pra internet e foda-se. Quem tiver dinheiro pode me procurar, faz o programa até hoje. Olha o corte, olha o corte. Não, que corte. É melhor cobrar pra dar do que dar de graça e ser puta burra, filho. Tem que ser puta esperta. Certo. Tem que cobrar. E quando começou a sua experiência? Porque o homem sobe, goza, sai de cima, ele não pergunta se você tem um aluguel pra pagar, se tu tem comida pra pôr na mesa, se tu tem filho pra criar. Ele só quer saber de te encher daquele negócio, gosmento lá, e cair fora. E depois ainda chamar a gente de puta. Então, meu amor, quer encostar no corpinho aqui, ó, paga. E começou isso quando? Você tinha quantos anos? Quando nos filmes, porque antes eu nunca tinha ficado com ninguém por dinheiro. Isso que eu queria saber. Antes eu era burra. Antes eu era burra. Antes de fazer o filme, você não fazia programa? Nunca, não. E você começou a fazer o filme, você tinha quantos anos? Você começou... Eu não lembro. Sandrinha, você não consegue pesquisar aí? Não, eu não lembro quantos anos eu tinha. Mas o convite, você lembra como é que foi? Porque assim, eu tenho curiosidade. A gente foi por conta do Carlos Manga. Ele falou, nesse dia, ele falou comigo, só que ele nunca entrou em contato comigo. Aí ele tinha um cara aqui em São Paulo, que fazia assessoria dele quando ele vinha pra São Paulo. Certo. E ele colocou esse cara em contato comigo. Só que esse cara nunca me colocou em contato com o Carlos. Entendi. Por causa do Carlos Manga até vem com o filme... Deixa eu te falar. Me espera, Marcia. Você nasceu de cinco meses, né? Não, mas eu não tô entendendo o caso. Ela tá explicando. Deixa eu falar. Ela tá explicando. Aí esse cara veio pra ele fazer a minha assessoria. 2005. 2005? 2005. Eu tinha que idade? Eu tô com 47. Faz as contas aí que sou ruim de conta, filho. 15 anos atrás. É, por aí. É, porque eu gravei em 2005. Daí gravei um pouco em 2006 e parei em 2007. 32. 32 aninhos. Tava na flor da idade. É, tá bem. E esse cara, ele arrumou... Aí eu comecei a fazer show de striptease. Porque eu dançava muito bem e o corpinho ajudava demais. É, o meu show. O meu show até hoje todo mundo fala era o melhor show que tinha, filho. É, o meu show até hoje todo mundo fala era o melhor show que tinha, filho. O meu show até hoje todo mundo fala e É, eu mesma coisa.